Música Ai o calor, o verão, a areia, é gente, a estação mais quente do ano está chegando e aqui na Kelly Patrícia ela se antecipa. Hoje o programa Máxima veio para acompanhar o lançamento da nova coleção. E olha só gente, sabe como a Carla que está aqui ao meu lado descobriu a Kelly Patrícia? Passando aqui pela frente e olhando a vitrine que é sempre maravilhosa e assim começou um caso de amor, né Carla? Verdade, eu passei um dia aqui na frente, parei para ver a vitrine e entrei e assim o atendimento deles é demais, são pessoas fantásticas e as roupas, as coleções são sempre muito bonitas também. Falando um pouquinho da coleção que eles estão lançando hoje, primavera, verão, eu vi que você estava ali provando, o que você achou? Gostei muito das cores, achei assim, as estampas também estão muito bonitas e a gente hoje ainda no inverno brasileiro, né, eu falo não parece, a gente de alcinha, então assim, eu acho que é primavera, verão o ano inteiro, né, então está tudo muito bonito realmente. Já escolheu alguma peça especial, Carla? Já, já escolhi, uma camisa amarela super bonita e vou levar. Mulher, não tem nada, viu gente, porque amarelo veio com tudo nessas novas estações que estão surgindo por aí, Carla, obrigada e que bom que você veio ao lançamento da Kelly Patrícia. Obrigada, eu que agradeço. Novamente nós temos o prazer de encontrar a Elayne, a última vez que nós estivemos por aqui, ela também estava aqui dando uma olhadinha nas roupas da Kelly Patrícia e hoje veio prestigiar o lançamento. Elayne, como você conheceu a loja Kelly Patrícia? Eu conheci de nome, eu já conheci a loja, né, a loja da Kelly é bem famosa, as amigas comentam bastante, conheci a Kelly através da Juliene, que é uma amiga também bem íntima e de lá pra cá a gente não se desgrudou mais, né, a gente está sempre aqui prestigiando a loja dela, comprando coisas lindas, maravilhosas, né, uma loja bem colorida, com bastante novidade, vale a pena conhecer. Estou vendo que você está toda florida hoje, de vestida, estava aguardando este lançamento, a gente acabou de sair aí da liquidação, é o outono e inverno, a Kelly Patrícia fez uma super promoção aqui para as clientes e agora, hoje, nesse sábado, ela faz esse lançamento, estava aguardando com expectativa? Estava, com certeza, ansiosa, né, não vi a hora que chegava logo para ver as novidades e gastar muito. E gostou? Muito, nossa, está muito linda a loja, vale a pena conhecer, vale a pena vir fazer uma visita. Está aí o recado da Helene para vocês, então, Helene, muito obrigada e vamos às compras. Obrigada. E agora é hora de conversar com a grande anfitriã, a Kelly Patrícia, nesse sábado delicioso, que nós fomos abençoados para o lançamento da coleção Primavera-Verão. Kelly, antes da gente falar da coleção, eu quero dizer para você que a sua loja está maravilhosa e quero que você conte para os nossos telespectadores a repaginada que você deu aqui. Olá, Ju. Então, nós fizemos algumas mudanças, a cortina, o papel de parede, porque as clientes gostam, né, de uma novidade. Então, para lançar o verão, a gente colocou algumas coisinhas novas. Realmente, ficou muito lindo, como vocês podem ver. E agora sim, falando um pouco desse verão maravilhoso que vem por aí, pelo que a gente já notou aqui, um verão muito colorido. Quais são as tendências, as principais tendências desse verão, Kelly? Assim, Ju, eu estou apostando bastante no laranja, o amarelo, que são cores bacanas agora para o verão. As listras, as estampas de lenço também vão usar muito e as mulheres gostam. E há bastante cores, né, que fica um verão bem feliz, né, bem animado. Kelly, agora, vida nova até dezembro, as peças novas vão chegando ao longo dos próximos meses, como que funciona? Sim, agora toda semana a gente vai recebendo novidades, nós vamos postando nas nossas páginas, no nosso Instagram, nosso Facebook. E toda semana agora é novidade para elas. Então aproveita a oportunidade para chamar quem está nos vendo para vir até a Kelly e Patrícia conferir todas essas novidades. Isso mesmo, eu espero vocês aqui, gente. E a Silvia, uma cliente que está sempre aqui fazendo compras na Kelly e Patrícia, estava provando algumas roupas, mas eu roubei ela um pouquinho, inclusive esse look aqui é a blusa dela, mas a saia é daqui da Kelly e Patrícia, né, Silvia? Isso, Ju. A saia é daqui, eu gostei muito e peguei um tecido, assim, uma estampa de bicho. E vai usar muito e continua? É, e a gente gosta muito, né, de estampa animal print e dei uma quebrada com o azul. E ficou muito bom, inclusive. E essa estampa, que é a tendência sempre, pode se usar com qualquer cor de blusa. É verdade. Silvia, e a Kelly e Patrícia é uma loja muito versátil, né? Eu sei que você vem aqui para comprar uma roupa do dia a dia, para comprar uma roupa de festa. Não sei se você pensa como eu, mas eu às vezes tenho uma festa e falo, nossa, preciso de uma roupa, um lugar que a gente sabe que vai encontrar algo que goste é aqui, né? Eu gosto muito, acho que tem bastante opções, tanto de comprimento ou de tamanho de manequim. Acho que fica bem, com várias opções, assim, para a gente escolher. E eu gosto muito daqui também, pelo carinho que a Kelly nos passa, que é um diferencial dela, que me agrada muito. Tá certo, vou liberar a Silvia para ela continuar vestindo as roupas ali e escolher a dela dessa noite. Obrigada, Silvia. Eu que agradeço. E aí, pessoal, gostaram da nova coleção da Kelly e Patrícia? Olha, se você ainda não veio para cá, vale a pena dar uma passadinha para conferir, porque eu tenho certeza que pelo menos uma peça você vai querer levar. E eu vou ficando por aqui, vou degustar o meu drink, aproveitar um pouquinho deste calor do sábado, mas semana que vem o programa Máxima está de volta. Fique ligado! O programa Máxima é um oferecimento da Onodera Unidade de Americana. Máxima é um oferecimento da Onodera Unidade de Americana.